Olá rapaziada, sejam bem-vindos ao vídeo do meu canal Então rapaziada, foi o Henrique de hoje da música do Falco Fuga de CPX, Pro de B Dre Vibe Rapaziada, vamos lá no canal dele Vamos que vamos rapaziada Já que é sobra de arte Minha vida é uma correria, mas tava correndo na faixa errada Várias fogo de PCX, conquistando o que eu quis O vento me joga pra trás, desvio dos carros, ouro em triste Eu tô com meus mano de moto ou de carro Sabe que nós vai girar o dinheiro Sabe que nós vai contar essas notas A oposição fica em desespero Paco Rabanne exalando no cheiro Ela quer colar logo quando eu chego Eu tô ligado que isso é interesse só aparece quando o bolso tá cheio E nessa ruby serve os meus passos Atento pros cara que são traiçoeiro Sempre piloto foguete, mas foda passando na rua Não sou passageiro Ela, ela me olha botando a jóia Fatura essas notas o dia inteiro Calibando essa porra de dia, de noite Infelizmente não nasci um herdeiro Levantando seus tocos no bloco Com 18 eu saio de casa Minha vida é uma correria, mas tava correndo na faixa errada Várias fogas de PCX Conquistando o que eu quis O vento me joga pra trás Desvio dos carros por um tris E esse era eu quero mais ação Pena esse jogo com definição Distante dos cara que fala demais Então só na contramão Eu tô com a receita então Pode mandar localização Chama o foco pra dobrar o cash Eu tenho o dom da multiplicação Eu tenho o dom da multiplicação E ele é muito incrível Ele é muito incrível Dei cantar E deixem os comentários o que vocês acharam Eu achei muito foda Impressionante demais O que ele fez E na minha opinião Essa música ficou muito forte Ficou uma energia muito positiva E uma coisa que eu falo pra ele Não quer desistir o sangue dele Que um dia ele vai almejar tudo o que ele quer Se inscreve e deixa o like Valeu e até o próximo vídeo